Olá, gente! Olha o que acabou de chegar aqui na loja. Muita coisa da Léo Léo. Falei pra vocês que a partir dessa semana ia começar a normalizar nossas entregas. Graças a Deus já tá chegando tudo, ó. Como deu muita coisa, gente, da Léo Léo, eu separei só alguns itens que são novidades pra mostrar pra vocês, certo? Ó, kit marca texto. São os pastéis, seis cores. Kit marca texto, os neons, também seis cores, ó. Aí veio essa aquarela. Não existe de linda. Aquarela metálica, ó. É muito linda. E veio também a aquarela Godet, tá, gente? Ó, como é linda também. Aí vieram aqueles kitzinhos da canetinha brush, ó, que vocês já conhecem. Veio bastante dessa vez. Aí, essas borrachas que eu não tô conseguindo mostrar como elas são lindas. Aí veio o imã, ó. Aí veio o pastel e veio o neon. Bloquinho adesivo amarelinho. As canetinhas, ó, gente, na unidade, tá? Fine line. Vieram várias cores, tá? Tirei só pra vocês verem. O kit da Léo Léo, do albrancho metálico. Gente, esse aqui é top, viu? Apesar...